Quer comprar uma câmera e não sabe qual? Hoje eu vou te mostrar a melhor e mais barata câmera pra você gravar os seus vídeos. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal você vai encontrar um monte de dicas pra te ajudar a fazer vídeos melhores, fazer vídeos de conteúdo com muito mais qualidade pra internet ou até mesmo pra trabalhar. Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal e vamos pro conteúdo. Uma das perguntas que eu mais recebo é qual câmera comprar, qual câmera eu utilizo pra fazer isso, pra fazer aquilo, eu compro um celular, eu compro uma câmera e hoje eu trouxe então a solução pra quem tem essa dúvida, né? Pra quem tá começando a gravar vídeos, quer ter uma câmera, alguém que grava com celular e quer começar a gravar com câmera. Eu trouxe então a câmera que tem mais qualidade e mais barata no mercado hoje, principalmente pra fazer vídeos pra internet. Eu tô falando da Canon SL3, uma câmera excelente, né? Uma câmera de entrada da Canon, tem uma configuração muito boa que faz excelentes vídeos, excelentes fotos. Então eu vou falar um pouquinho das configurações dessa câmera, o que que ela consegue fazer de vídeo. Ela é uma câmera cropada, ela tem um sensor de 24.1 megapixel, o que é uma qualidade muito boa, principalmente uma câmera de entrada e ela faz gravação de vídeos em até 4K e ela também faz, né? O padrão Full HD, mas ela faz em até 60 megapixels. Então você consegue fazer vídeos em câmera lenta, uma qualidade Full HD, que é muito boa por sinal, e não é qualquer câmera que faz 60 frames por segundo. Então essa câmera de entrada consegue fazer vídeos em câmera lenta, né? Em até 60 frames. E ela também tem o auto-foco, né? No modo vídeo, que é o foco da Canon, é o Dual Pixel. Ele é muito bom, tá? Ele é muito rápido. Tem algumas câmeras da Canon, né? Câmeras muito mais caras que essa, que quando você coloca em 4K, por exemplo, ele não funciona o foco automático e essa câmera em 4K, ela consegue fazer o foco automático. Então olha só a vantagem que tem essa câmera, né? Mesmo ela sendo de entrada, tem configurações aí que batem câmera bem mais cara. Falando de vídeo, criação de conteúdo, ela tem entrada para microfone externo, o que é uma coisa excelente, né? Porque a gente utilizar microfone traz muito mais qualidade para o seu vídeo. Então ela tem uma entradinha de microfone externo e ela também tem a tela articulada, né? Você consegue virar a tela, consegue se ver, que é uma coisa muito boa, né? A minha câmera, por exemplo, que é a Sony A7 III, não tem isso. Eu não consigo me ver, né? Quando eu vou me gravar, por exemplo, eu tenho que linkar ela no meu celular para me visualizar a cena aqui no celular e posicionar a câmera. Então você ter uma telinha articulada facilita muito. Então vamos falar do preço, né? Eu falei que é uma câmera boa e barata. Ela está custando apenas R$ 3.199,00 já com a lente. Então um kit com a lente e câmera por R$ 3.199,00. Vamos falar que é um preço muito bom para uma câmera aí semi-profissional, que você consegue criar muito vídeo de conteúdo com qualidade e consegue utilizar até mesmo para trabalhar uma câmera dessa, tá? Porque ela entrega qualidade de vídeo excelente que serve muito bem para você trabalhar no audiovisual. Se alguém se interessar, eu deixei um link aí dessa câmera na descrição. E é isso aí, pessoal. A dica, então, que eu trouxe hoje é dessa câmera de entrada, mas ela tem uma configuração, né? Ela faz vídeos com muita qualidade e o preço dela é muito baixo, né? Comparado com outras câmeras da mesma categoria, né? Da mesma linha de configuração, o preço dela é bem mais baixo. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se tiver alguma dúvida, ficou com alguma dúvida a respeito da câmera, deixe nos comentários. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí